Fala meus amigos, tudo bem? Cleber Oliveira aqui e eu estou gravando esse vídeo para convidar você a conhecer o Turbo Guitar Delivery e obviamente que eu vou aproveitar e tirar mais algumas dúvidas aqui, sempre eu vou estar gravando esse tipo de vídeo onde eu dou algumas instruções e mais detalhes do que é o portal, porque sempre tem uma galera que tem uma dúvida aqui e outra dúvida ali, então eu vou tentar nesse vídeo sanar mais algumas dessas dúvidas. O Turbo Guitar Delivery é um portal exclusivo de aulas online, onde eu publico as aulas semanais. Se você me conhece já do YouTube, o Turbo Guitar do YouTube, você já dá para ter uma ideia um pouco mais clara do que é. Lá eu gravo um monte de aulas, tem muitas aulas lá no YouTube já, falando dos mais variados assuntos, aulas assim com duração de uma hora, 40 minutos, onde eu destrincho bastante os temas que eu escolhi abordar. E também coloco outras coisas como review, entrevista, etc, 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 eu tocando, fazendo um som. E de acordo com a necessidade que eu fui vendo da galera com relação às aulas, eu decidi montar esse portal, onde ele é exclusivamente voltado para estudo de guitarra, somente aulas. Então, todos os vídeos que você vai encontrar lá, são somente de aulas ou assuntos, obviamente, voltados para a didática ou desenvolvimento musical, profissional e etc. Então, hoje nós estamos em novembro de 2016, o portal tem um pouquinho mais de um ano, né? Eu comecei com ele em outubro do ano passado, de 2015, e eu estreei o portal com seis aulas, seis. Só tinha seis aulas. E a minha proposta, desde o início, foi de colocar pelo menos uma aula por semana. Só que tem semanas que eu dou aquela corrida aqui e consigo publicar duas aulas, e já teve situações onde eu consegui colocar três aulas numa mesma semana, abordando os mais variados assuntos, na grande maioria das vezes, assuntos que são sugeridos pelos próprios membros ou que surgem aqui de dúvidas nas aulas presenciais, ou Skype, ou até a galera do Facebook. Então, são assuntos importantes que têm a ver com tudo. A grade de categoria das aulas pega todos os tópicos que você imagina. Eu falei agora há pouco, que faz pouco mais de um ano e tal, o portal estreou com seis aulas. Hoje, até esse momento, o portal está com quase cem aulas. Cem. E vai continuar, porque assunto é o que não falta, né, cara? Então, se você, de repente, hoje, decidir experimentar o portal, você imediatamente vai ter acesso a todas as aulas, né? E pode assistir na ordem que você quiser, quando você quiser, quantas vezes você quiser. A maioria das aulas tem um suporte em PDF, que você já pode baixar aí no seu computador, ou MP3, né? Então, de repente, eu estou fazendo uma aula lá, e eu demonstro alguma coisa, e eu uso uma backing track. Essa backing track já fica disponível para você baixar. Os vídeos só podem ser assistidos online, né? Ou pelo computador, tablet, celular, enfim. Você não pode baixar, porque se você pudesse baixar o vídeo, o Turbo Guitar Delivery duraria um mês só, e os vídeos estariam todos disponíveis de graça aí na internet, né? Além disso, de todo esse suporte, tem uma coisa engraçada que é o seguinte, né? Muito raramente tem alguém que comenta lá no YouTube, no Turbo Guitar, que é... comentários do tipo, pô, agora que você fez o delivery, você não coloca mais aulas no YouTube, não sei o quê. Cara, é complicado, porque assim, primeiro, no YouTube já tem um... Eu, sozinho, já coloquei muitas aulas lá. Só de aula tem mais de 100. É muito improvável que uma pessoa consiga consumir tudo isso de aula e sentir necessidade de mais, a ponto de reclamar de eu não colocar mais nada. Embora eu coloque periodicamente, né? E eu preciso me dedicar, nessa questão da didática, ao Turbo Guitar Delivery, justamente para conseguir manter essa rotina de aula semanal que eu coloco, né? Que é bem complicado. Você tem que escolher o assunto, gravar, editar, deixar ele preparadinho para a galera. E além disso, né, o diferencial fica também por conta do PDF MP3 que você já tem disponível, tudo organizadinho por tópico, categoria, escalas, harmonia, vem comigo, enfim, tudo separadinho. E além disso, você ainda conta com o suporte que eu dou, que é via, principalmente via WhatsApp, mas também via e-mail, obviamente, ou pelo grupo do Turbo Guitar Delivery no Facebook. Então, cara, qualquer dúvida que você tem, pega o celular, manda uma mensagem para mim ou liga para mim, né? A grande maioria manda mensagem que é mais fácil, porque daí na medida que eu vou tendo tempo, eu já respondo. Então, olha todo o suporte que você tem de estudo, de aprendizado. Uma outra questão importante também são os valores, né? Eu tenho, até esse momento, duas categorias de assinatura. A assinatura mensal, que é aquela que você renova todos os meses, exatamente como se você estivesse fazendo um curso qualquer, se você estiver estudando inglês, se você estiver estudando com professor particular, música ou numa escola, tem que pagar todo mês e continuar tendo acesso ao curso. Aqui é a mesma coisa. Você faz o seu plano mensal, você renova todos os meses e continua tendo acesso ao curso constantemente. Tem alunos, graças a Deus, que estão comigo desde o começo. Eu vou renovar, fazer uma verificação, às vezes, dos membros e tal, e tá lá que o cara tá renovando a 12ª parcela. E, cara, é incrível, né? Porque mostra, pra mim, a satisfação da maioria dos membros que estão comigo até hoje. Fora a assinatura mensal, você tem a assinatura anual. Você tem acesso ao mesmo conteúdo, não muda nada. Tem o suporte aqui comigo, tal, e-mail, tal, lá. Só que você tem um desconto, né? A longo prazo, você vai perceber que sai mais barato do que ficar renovando todo mês. E você ainda pode parcelar no cartão. Então, tem uns benefícios bem bacanas. Pode fazer, obviamente, com boleto também, se você não quer comprometer o seu cartão de crédito. Então, é muito fácil. E o valor é muito, muito, muito em conta. O link pra você entrar e fazer a compra diretamente tá aqui embaixo. Você pode clicar e já vai fazer a compra. E lá você vai ter acesso ao valor. Eu não falo valor, sabe por quê? Porque dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ter tido aí alguma alteração, né? Agora que tá batendo um ano de portal, eu provavelmente faça um reajuste muito, mas muito sutil mesmo. É só pra dizer que saiu do lugar, né? Afinal de contas, um ano com o mesmo valor e com conteúdo cada vez maior. Mas eu garanto pra você que se você fizer as contas, você vai dar a risada de tanto que vale a pena, cara. São muitas aulas e conteúdos completos e toda essa assessoria que eu dou pra você. É muito, muito barato. Como eu costumo brincar, se você fizer assinatura mensal, é menos do que uma pizza, né? Por mês. E vale muito a pena. Então, é isso. Outra coisa importante, se você ainda tem aquele pingo de dúvida, né? Cara, putz, é barato, mas cara, eu vou assinar, vai, de repente eu entro lá no canal e não é o que eu quero. Você pode fazer a degustação. Eu vou colocar uma imagem aqui. Você vai entrar no outro endereço que tá aqui na descrição do vídeo. Tá escrito assim, ó. Degustação. Quando você clicar lá, vai aparecer essa imagem. Você vai clicar nesse pedacinho que tá aqui embaixo. E vai ser direcionado pra uma outra página onde você vai colocar o seu e-mail. E você vai criar uma senha de acesso. Quando você acabar de fazer isso e clicar em entrar, você imediatamente vai receber um e-mail pra confirmação. Ah, você confirma que você quer acessar o portal, tal, tal, tal. Aí, na hora que você clicar lá em sim, você já vai ser direcionado pro portal. Você já vai estar lá dentro. Lá, eu coloquei duas aulas completas, cara. Na verdade, três, né? Tem duas aulas minhas e uma aula que o Marcos de Ross, que é um dos convidados especiais que vira e mexe, eu chamo uma galera pra gravar uma aula diferente, né? Então, essa aula, o de Ross preparou pra mim uma aula bem legal. Então, tem essa dele e tem duas aulas minhas. Se eu não me engano, uma é falando sobre escalas pentatônicas, maior e menor. E a outra sobre modos gregos ou campo harmônico. É uma parada assim. E as aulas estão completas. O vídeo tá inteiro. Você pode baixar o PDF. Você pode baixar o MP3. Só essas aulas já são conteúdo pra você estudar aí um bom tempo. Aí você vai assistir. Vai ver toda a grade de categorias que tem ali na lateral, que você não tem acesso na degustação. Mas a hora que você clicar em qualquer uma dessas aulas, você já é direcionado pra página de compra. Aí, comprou? Pum! Já libera tudo na hora. Se fizer com cartão de crédito. Se fizer com boleto, leva aí acho que um ou dois dias pra fazer a compensação. E você já recebe no seu e-mail a senha de acesso. Tá bom? Toda semana quando eu coloco as aulas novas, eu mando o e-mail. O seu e-mail fica aqui no meu mail list. E eu mando lá. Galera, seguinte, a aula da semana tá aqui assim, 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 tal, tal, tal. Então você já fica por dentro da parada. Tá bom? E já vai lá e assiste a sua aula. Então é isso. Tá bom? Se você tiver mais alguma dúvida, obviamente que você pode perguntar aqui embaixo pra mim. Que eu vou estar tirando todas essas dúvidas pra você. Acessem e não percam essa chance de começar a estudar já. Tem muita coisa lá e tem muita coisa ainda por vir. Eu tô sempre pensando em conteúdo novo. E obviamente que eu tô sempre antenado e conversando com todos os muitos membros do Turbo do Tardelivre. As ideias que os caras vão dando e sugestões. Tá bom? Afinal de contas, o portal existe pra quem estuda lá. Eu não canso de falar isso. E esse sucesso cada vez maior do Turbo Guitar Delivre é graças a você que já é membro. Ou você que tá degustando e que já manda aí algumas sugestões e dá um feedback pra mim. Ok? Então é isso. Assinem Turbo Guitar Delivre e comecem já a estudar muito guitarra de uma maneira prática, segura e eficiente. Ok? É isso galera. Um grande abraço a todos. Nos vemos lá no portal. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários aqui embaixo. Se você estiver assistindo pelo YouTube, se estiver pelo Facebook, manda os comentários aqui na lateral também. Ok? Um grande abraço a todos. Fiquem na paz. Fiquem com Deus. E até breve. Fiquem com Deus.